Música Todos levantem suas mãos e cante Vamos mais forte Somente Deus Tudo é possível Somente Deus Música Estamos agora aqui no centro de Nidiara, numa praça, foi marcado um encontro Para fazer um trabalho evangelístico com todos os jovens locais e os jovens que vieram nas caravanas E quem não podia ficar de fora era o pastor Obery que está super envolvido com essa juventude É o pastor que acredita na juventude Fale um pouco desta proposta feita aqui em Nidiara para esse projeto evangelístico O pastor diz Cláudio, esse é um dos primeiros encontros que está tendo aqui em Nidiara Uma cidade pequena, com 15 mil habitantes E é uma oportunidade que nós temos de divulgar a mensagem do sétimo anjo de Malaquias 4 Então nós vamos sair não somente com os jovens, mas todos os moradores aqui que são evangélicos dessa mensagem de Nidiara Mas também jovens, moças, rapazes, famílias de todo o Brasil E nós estaremos divulgando esse encontro, que é um encontro com Deus Está sendo realizado no parque de exposição aqui da cidade Então nós vamos ter uma passeata pela cidade, convidando todos os moradores E pessoas de diversos lugares que estão aqui São Luís do Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Chapecó Olha, enfim, é um grande encontro com Deus e nós queremos propagar isso para os moradores de Nidiara E tenho certeza que isso vai ser marcante aqui E a juventude, como sempre, eu acredito nos jovens e eles estão aqui, né? E o que o senhor acha que isso produz nos jovens, essa experiência? É uma motivação, você está vendo aí as pessoas sorrindo, se abraçando Eu peguei, eu vi uma cena, uma moça abraçando a outra, um rapaz abraçando Olha, nós temos que envolver os jovens na coisa certa, coisa correta E essa é uma forma, eles são a super raça, eles têm energia, têm garra e precisam disso Atenção moçada, vamos lá, eu gostaria de chamar todas as moças, rapazes aqui Para nós já fazermos essa organização Por favor, então, moças, rapazes aqui perto do som Irmã Alana, local daqui da cidade de Nidiara Estou aqui na novidade para vocês, né? Eu tenho visto por foto que vocês já fizeram várias passeatas Quem é o maior incentivador para esse projeto aqui em Nidiara? Bom, começando, eu quero agradecer ao pastor Obery por ter começado com a EJTM Que, assim, para os jovens foi o pontapé para nós E com isso, o pastor Wesley focou em ajudar os jovens também E a partir disso, tem nos ajudado bastante através dele Com qual frequência vocês fazem essa caminhada evangelista? Com qual frequência? Porque primeiro a gente fez na pasta, junto com o pastor Obery Depois fizemos outra, na verdade é a terceira Fizemos outra para divulgar o encontro e agora é a terceira Mas agora com todo mundo, né? Que ótimo! Irmão Ezequiel, e o senhor? Como é que o senhor vê? Quantos anos você tem? 28 28! Como é que você vê esse projeto aí, esse evangelista, essa motivação, esse ânimo todo? O que é que isso produz na sua alma? Espiritualmente falando? Para mim, produz uma coisa muito grande, né? É igual as pregações que estão acontecendo, está mais sempre perto de Deus Isso nos torna sempre mais perto de Deus Porque nós estamos evangelizando uma cidade que tem poucos de mil, 15 mil habitantes E isso está sendo acontecendo agora, nesse ano nunca tinha acontecido E tem a igreja que tem mais de 20 anos já na cidade E eles pouco sabem da mensagem E agora estamos divulgando a mensagem para a cidade E está sendo uma repercussão muito grande na cidade Ok, obrigado Agora tem um jovem aqui no meio O mais jovem de todos Lá da Paraíba, o representante da juventude da Paraíba Está muito envolvido aqui, uniformizado, padronizado E como está sendo para o senhor, irmão jovem? Olha, esse encontro aqui em Diara Está sendo um encontro para o reabatamento Pelas nossas vidas E eu ser paraibano, o mais jovem da caminhada É o irmão Firmino Pela graça e a misericórdia de Deus Então para todos os jovens de Diara E de todos os estados que estamos aqui unidos Para eles, a graça é merecedora Com quantos anos o senhor está se sentindo agora? Eu me sinto um rapaz de 14 anos E o mais bonito do Goiás Tinha que ser ele, né? Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Vamos aplaudir Jesus e vamos lá Agora a irmã Melissa, a jovem Irmã Melissa, esposa do pastor Wesley A gente só vê ela correndo Durante esse encontro todo Irmã Melissa dirigindo Irmã Melissa cantando Irmã Melissa preparando comida Para todos os lugares Como é que está sendo essa experiência para a senhora Irmã Melissa? Está tudo muito maravilhoso, pastor Não existe palavras para expressar a emoção que está no coração Realmente estamos surpreendidos com o mover de Deus Porque a cidade não tem estrutura Todos, né? As pessoas da cidade Da cidade nossa Que sempre disse que Como que a gente faria um evento desse Mas a obra é do Senhor Ele que proveu E realmente a cada dia Estamos vivendo um milagre E essa iniciativa de chamar todos os jovens Que vieram nas caravanas Para fazer esse trabalho evangelístico O que a senhora acha que produz no coração deles? Bom, a primeira coisa que eu percebi Que foi assim Eu acho que de grande valor É que eles venceram aquele medo De chegar numa pessoa e falar de Jesus para a pessoa Porque a gente Antes nós já estávamos fazendo a evangelização na feira E eles não tinham coragem E quando eles venceram a vontade Isso Daí assim, eles vieram falar com a gente chorando Que agora queria realmente Falar desse Deus maravilhoso Que nós estamos servindo Creio que isso vai deixar uma marca no coração Da juventude da sua igreja Eu creio Eles estão muito entusiasmados Motivados Querem participar agora de todos os encontros Querem ir para a rua Querem realmente provar que eles são servos de Deus A partir deste movimento aqui Isso serve de exemplo Com certeza para todas as igrejas Para a juventude Isso vai ser visto por muita gente E tem a marca de vocês Da senhora e o pastor Wesley Com essa iniciativa Obrigada, pastor Deus abençoe Obrigado Aqui está Os irmãos que crêem na mensagem do sétimo anjo E nós queremos convidar todos os moradores aqui É o primeiro encontro nacional de pastores da mensagem Hoje, abertura oficial Bom José Wells, fale um pouco do seu trabalho aqui com essa juventude Então a gente está com esse trabalho com jovens Empenhando principalmente com as mensagens do profeta Que é o alimento da noiva A gente tem trabalhado de diversas formas Com a leitura, o estudo Incentivado os jovens a participar E a interagir com a mensagem, com a leitura É o último trabalho nosso A gente criou uma forma de apresentação do trabalho A gente dividiu a mensagem em quatro grupos E os jovens criaram ali um estudo em cima daquela parte que lhes foi destinada Eles estudaram, apresentaram, elaboraram cartazes, banners Então assim, slides para apresentar Então foi algo muito bom Eles trabalharam bastante em cima daquilo E aprenderam muito com a mensagem Tivemos um aproveitamento muito bom O senhor tem quantos anos? Eu tenho 21 21 anos, com esse trabalho muito bonito aqui A Cidadinha de Área O que você diria para os demais jovens do Brasil Que inclusive vão participar do próximo encontro Da juventude que será aqui em Goiás O que você diria para eles assim resumidamente? Bom, primeiramente Jesus Cristo está voltando Nós não temos muito tempo a perder Então o tempo de trabalhar De arregaçar as mangas E para o trabalho é agora Este é o último tempo Não haverá outro tempo Conforme o hino diz Não haverá outra mensagem Não haverá outro profeta Temos as mensagens na mão Então este é o momento de nós Estudarmos essa mensagem Incentivar as jovens A ler essas mensagens Evangelizar através da mensagem E já gostaria de aproveitar a oportunidade Para convidar toda a mocidade do Brasil Para o 4TJM Goiânia 2016 A Páscoa de 2016 O 4TJM Do dia 25 ao dia 27 de março de 2016 Certo? Obrigado Todos os convidados Eu que agradeço Bem-vindo ao 4TJM 2016 Para o 1TJM 2016 Para o que o 1TJM